Gustavo Geller, diretor do Instituto Metopsíquico Internacional Ectoplasma e Clavidência Materializações de formas animais As materializações de formas animais não são incomuns com o FRANEC Nas acessões da Sociedade de Estudo Psíquico de Vassóvido, que depois publicamos veremos citados especialmente uma grande ave de rapina aparecida em várias acessões e fotografada depois de um ser estranho, uma espécie de intermédio entre o macaque e o homem ele é descrito como tendo a estatura de um homem rosto siemesco, simiesco com mais uma testa reta e desenvolvido rosto e corpo coberto de pelos braços muito longos, mas fortes e longas, etc mãos fortes e longas, etc ele parece estar com o ouvido, pegando as mãos dos presentes e lambias como cachorro faria esse ser que chamamos de pitecantroco manifesta-se várias vezes durante nossas sessões um de nós, numa sessão de 20 de novembro em 1920, sentiu que a grande cabeça peluda apoiava-se pesadamente em seu ombro direito contra sua face essa cabeça tinha cabelos grossos e ásperos desprendia-se dele com o dor acre um dos presentes tendo avançado sua mão o pitecantroco pegou-a e lambeu-a longamente por três vezes sua língua era longa e macia outras vezes notamos sob as pernas contadas que lembravam a esfregação de um cachorro uma infestação de ordem intelectual é verdadeiramente difícil escrever um palavra especial sobre as manifestações de ordem intelectual durante as nossas sessões com Franek essas manifestações geralmente confundiam-se com fenômenos físicos esses últimos nunca tiveram nada de incoerente ou anárquico eles sempre iam dirigindo inteligentemente com um objeto bem definido os contatos das mãos, as luminosidades, as aparições de rosto denotavam a ideia diretriz evidente, consciente de aparência autônoma os moldes precisam de uma verdadeira colaboração entre as entidades operantes sejam elas quais forem e nós eles tratavam de nos satisfazer da melhor maneira possível por exemplo, a nosso pedido obtivemos o molde de um pé a pedido meu obtive mais tarde a Vassov e dois modelos que compreendiam a mão e o antebraço até o cotovelo moldes sem os defeitos anteriormente assinalados as entidades não me pareceram de ordem intelectualmente superior como Kalford acha ela se parece ter a mentalidade aganãs dos operários e nada mais fiz uma observação curiosa todos os nossos moldes eram obras de certas entidades embora as outras entidades pareciam estar tão interessadas quanto nós nos resultados obtidos eu vi um desses seres em Vassov pegar o abajur fosforescente, direcionar sua luz sobre as luzes e olhá-las longamente com curiosidade e apaixonada o psiquismo dos colaboradores invisíveis, como Kalford diz em si mesmo mereceria um longo artigo as poucas sessões que tivemos não nos permitiam encetar este estudo nada podemos dar além de uma impressão muito geral baseada, aliás, não apenas em sessões em nossas sessões com o Franek mas, acima de tudo, do que vimos com outros médicos uma certa parte do psiquismo do médico encontra-se no psiquismo das entidades parece compartilhar seus desejos, seus medos, seus preconceitos, suas fobias também existem neles algo do psiquismo dos principais experimentadores é verdade que o desenvolvimento geral das sessões e as principais modalidades fenomenais são parcialmente condicionadas pela mentalidade dominante do organizador da experiência Kalford, professor de mecânica, obtinha fenômenos mecânicos o doutor Nodson, especializado no estudo dos fenômenos da substância amorfa obtinha abundância, substância e ectoplasma semi-organizado, semi-amorfos nós mesmos que buscamos sistematicamente os fenômenos mais complexos obtimos, sobretudo, fotografia de rosto de grande beleza em mãos cuja organização anatômica nada deixava a desejar mas se o psiquismo do médico e dos experimentadores representa o papel inegável, ele não é exclusivo nem mesmo primordial segundo todas as aparências, a iniciativa dos fenômenos não provém nem de um não provém de um nem dos outros certas modalidades experimentais também revelam igualmente uma vontade exterior sem dúvida, essa vontade está em aparência pode ter em realidade sua fonte no subconsciente mas esta é apenas uma hipótese realmente difícil e complicada seria muito incômodo declarar peritoriamente tudo provém do médium, matéria, força, inteligência e diretriz mas nem sempre isso está de acordo com os fatos em qualquer caso é prudente suspender todo julgamento prematuro sobre essa questão tão importante é simplesmente dizer o seguinte tudo acontece nas grandes nas grandes seções médium como se primeiro o surgimento dos fenômenos a iniciativa, a ideia norteadora, primária proviência de entidades autônomos e independentes segundo esse psiquismo diretor primordial combinar-se-á de forma inextricável e não analisável com elementos mentais, conscientes e subconscientes é tirado do mérito dos experimentadores já apontando no decorrer de nosso estudo as manifestações mais originais de ordem intelectual fora da colaboração para os modos lembremos simplesmente usar a aplausa de mãos invisíveis a elevação do recipiente de parafino para cima das cabeças dos experimentadores as respostas inteligentes por meio das batidas as manifestações espiritórias repetidas vezes um ou outro experimentador ouvia junto aos ouvidos fora do alcance da boca do médium algumas palavras ditas em voz que não permitiam sua compreensão fizemos algumas tentativas de obter mensagem por meio da escrita automática porque Kluski também é um admirável médio de escrita renunciamos a isso quando vimos que essas manifestações eram obtidas a custo dos fenômenos de materialização estes ficavam atenuados ou desapareceriam quando o médium não devoltava a eles todas as suas forças a mais curiosa dessa tentativa de automatismo foi feita pelo Conde Otock em 22 de novembro de 1920 eis a narração da mão do nosso colaborador Frank Kluski veio ver-me na madrugada Frank Kluski veio ver-me na segunda-feira 22 de novembro por volta das 3 da tarde conversamos sobre política guerra os atores começam na Polônia em agosto de 1920 mais tarde da mediunidade das sessões da escrita direta etc de repente Frank Kluski pediu-me lápis e papel para tentar fazer a escrita automática logo que ele sentou com a folha de papel a sua frente caiu em um leve transe e começou a escrever com uma velocidade surpreendente bem conhecido de quem já assistiu a essas sessões a forma da letra mudava rapidamente como se estivesse ocorrendo um diálogo transmitido pelo médium entre duas pessoas com pressa de se manifestar cito literalmente as frases escrita alternadamente em diferentes formatos e letra em muito diferentes umas das outras da minha parte nada sei e no entanto Júlio está realmente aqui como se ele envelheceu Júlio de onde e como você vem aqui? pergunta esta é a sua casa quem é esse homem o médium? Júlio é verdade é você de verdade pode tudo isso ser real Júlio é verdade que te vejo aqui será que você já está entre nós ou ainda está lá na terra de qualquer jeito isto é incrível é a segunda vez que vejo você aqui meu caro Júlio estou tão maravilhada o que quer dizer tudo isto? pergunta toda e qualquer dúvida deve desaparecer é você mesmo não há dúvida possível aqui vem aqui vem vem tudo isto? pergunta para todos nós toda ajuda só pode vir de sim sim Júlio você o deixou e o desejo é a força do momento ainda não consigo escrever sinto-me como desvanecido Júlio não posso admitir este fenômeno acho tudo isto fantástico incrível dogmas não são a essência das coisas Júlio o que quer dizer tudo isto? isto não é a sua casa minha casa é em Vassol o que significa aquela fresta brilhante na cortina opaca que nos separa? pergunta pegue a mão que segura o lápis Júlio eu estou sentindo você isto é verdadeiramente incrível Júlio será que você ainda pode duvidar? pergunta agora não te recriminarei mais perdoe-me a cena violenta na casa do Maurício já disputamos tantas vezes sobre o que é a própria realidade a mais real Júlio me perdoe você quer ver Thomas? pergunta ele estava ao seu lado ele ainda não pode escrever mas eu posso substituir Júlio você quer pedir a ele um detalhe uma prova? pergunta eu peço esta prova Thomas lembre-se lembra-se da nossa conversa no Palácio Azul sobre teatro? pergunta você estava muito certo mas não era não era um teatro que precisava naquela época isto refere-se ao ano de 1910 naquela época meu primo conde Thomas Potock dirige um comitê para a construção de um grande teatro modelo em Vassau trabalho que ocupava muito na época ele assistia as sessões mediúnicas e materializações pois bem uma noite Thomas Potock me contou sobre o seu teatro num Palácio Azul hotel do conde Zamoski a esta conversa refere-se a citação acima e esta conversa íntima só poderia ser conhecida por mim nota do conde Potock algo verdadeiro impressionante nessa espécie de diálogo existido pelo conduto do médico como se fosse um fonógrafo acontece como se esse diálogo realmente acontecesse entre várias entidades invisíveis que às vezes expressam uma surpresa mutua ao ver em seus parentes seu parente novamente às vezes dirige a ele com hesitação a nesta manifestação um cheiro de verdade um realismo espiritual de inegável se isso é resultado de uma comédia do subconsciente deve-se confessar que é profundamente desconcertante como se vê a medonidade frana que plus que é tão variada quanto poderosa seriam necessários longos anos de estudo prosseguidos sem descanso para obter dele dela o máximo possível infelizmente a situação profissional e familiar de nosso amigo não lhe permite consagrar-se a sua medonidade esperemos ao menos que tenha bondade quando para ele for possível de nos dedicar alguns meses que seriam estritamente dispensáveis entretanto agradecendo mais uma vez e de todo o coração pelo grande serviço que tem prestado a ciência metapsíquica um interesse casado de nossas experiências tem despertado em todos os lugares e a primeira recompensa por sua abnegação as experiências da sociedade polonesa de estudo psíquico com Franek Kluski durante os anos de 1919 e 1920 a sociedade polonesa de estudos psíquicos desenvolveu uma série de experiências notáveis com Franek Kluski teve a atenção para comigo de me autorizar a publicar seus atos em extensos com fotografias de formas materializadas não tendo tido qualquer intervenção direta ou indireta destas sessões devo é claro apresentar estas atas e fotografia apenas a título documental eu simplesmente desejo dar aos meus leitores uma ideia justa das diversas modalidades da mediunidade tão poderosa de Franek Kluski agradeço cordialmente a sociedade polonesa de estudo psíquico a Franek Kluski que é o coronel Ocolowicz que preside as sessões e redigiu as datas das sessões acredito também ao meu amigo Conde Potoc que teve a gentileza de cuidar da tradução As experiências dos anos 1919 e 1920 foram feitas especialmente com o objetivo de fotografar as formas materializadas Este objetivo foi apenas parcialmente cansado no entanto foi impossível obter alguns documentos interessantes as sessões quase todas foram marcadas por fenômenos importantes todas as sessões foram verificadas em condições idênticas A sala de experiência é o escritório de Kluski é uma sala grande localizada no canto do seu apartamento no quinto andar esta sala tem cerca de 7 metros de comprimento por 5 de largura há uma única porta de entrada e uma janela a mobília é uma mesa sobre a qual há uma máquina de escrever e uma lâmpada elétrica vermelha pequenos móveis com papéis e correspondência do seu Kluski um estante paralítico algumas cadeiras tamburentes e um sofá não há panos muselina ou tecido branco ou qualquer tipo ali antes de cada sessão a sala era cuidadosmente revistada a janela era fechada com suas venezianas e cortinas opacas e a porta com um trigo pelo lado de dentro os experimentadores agrupavam-se um semicírculo no fundo da sala e na frente da sala o médico sentava-se uma cadeira comum no meio do círculo agarrado pelas duas mãos a figura 92 indica a disposição geral do círculo a sala era iluminada por uma lâmpada elétrica vermelha colocada sobre a mesa ao lado da janela voltada para o círculo dos experimentadores e que permitia uma visão satisfatória das formas materializadas ao lado desta mesa estava um aparelho fotográfico já enfocado e um pouco atrás desse aparelho um dos experimentadores estava preparado para produzir a explosão de magnésio no momento certo essas sessões eram realizadas à noite eram muito prolongadas interrompidas por um período de descanso às vezes como veremos durante a noite toda naquelas longas sessões manifestadas muitas formas materializadas humanos ou animais muito pouco foram fotografadas a razão para isso é a seguinte a explosão de magnésio não ocorre antes de obter o consentimento das entidades materializadas pois bem é uma observação bastante curiosa muitas dessas entidades pareciam temer a explosão de magnésio e não estavam dispostas a fazê-lo o revelado das placas era feito imediatamente após a acessão na mesma sala era usado um aparelho comum de 13 por 18 as operações fotográficas eram realizadas pelo tenente Dluzinski e pelo colonel Opoloic observação importante o médico geralmente observava conservava a consciência do que estava acontecendo ele observava os fenômenos mas devia manter uma passividade mental absoluta sob pena de por assim dizer aspirar as formas e fazê-las entrar novamente nele as atas lavradas imediatamente após a acessão são assinadas por todos os presentes ato da acessão de 30 de agosto de 1919 presentes o médio Franck Kluski vigilantes senhorita L. Sokolou senhor S. Germain coronel Opoloic senhorita Germain Z. Germain senhorita Retter Retter senhorita Opoloic fotógrafo tenente Dluzinski primeira parte da sessão a sessão começa às 22h45 uma agulha magnética mostra um movimento de 10 graus pretendemos obter fotografia de materializações como nada se manifesta suspendemos a sessão às 11h30 da noite segunda parte da sessão retornamos às 12h15 minutos pretendemos obter fotografia de materializações após alguns minutos de espera os assistentes percebem pontos luminosos ao redor do médio e ao mesmo tempo ouvir sons de rangidos e passos na sala ao lado o médio pede que quando a entidade materializada estiver pronto para ser fotógrafa ter quatro batidas bem diferenciadas bem diferenciadas simultaneamente várias aparições são observadas a primeira que se deixou ver de forma mais clara foi uma que já era conhecida dos presentes na parecida em sessões anteriores era um ser do tamanho de um homem adulto tamanho de um homem adulto muito peludo longa cabeleira e barba emaranhada revestida de uma espécie de pele sua aparência lembrava uma besta um homem primitivo ele não falava mas emitia sons roucos com os lábios instalava a língua rangia os dentes e tentava em vão se fazer entender quando o chamado ele se aproximava deixando acarecer a sua pele aveludada tocava as mãos dos assistentes e os arranhava com algo mais parecido com garras do que com unhas obedecia a voz do médio e não fazia mal aos assistentes a quem tocava suavemente isso já era um progresso pois nas sessões anteriores este se manifestava como manifestava grande violência e brutalidade ele tinha uma inclinação franca e tenaz para lamber as mãos e os rostos do público e tentava evitar essas carinhas tão desagradáveis ele obedecia a cada ordem dada pelo médio não apenas quando a ordem era expressa verbalmente mas também quando era expressa apenas através do pensamento vimos então a materialização de um homem que dizia chamar-se Carlos e que aproximando-se do coronel óculo cumprimentou e dando-lhe três tapas nas mãos pediu para responder tipicologicamente e disse que havia morrido há três anos mas não que quis deixar fotografar alegando que o médio não permitia como o médio retrucasse bruscamente que ele estava mentindo ouviram-se umas fotos bofetadas e o médio sentiu uma mão bem formada golpeá-lo na cabeça nas mãos e nas costas perguntou quem era o ser tão peludo que acabava de se manifestar e ele respondeu que não sabia a seguir uma após a outra houve duas aparições de mulheres com o rosto bem formado e um esboço do peito na primeira foi reconhecida Harry uma índia de Calcutá que já havíamos visto em sessões anteriores e com quem conversávamos em inglês em seguida ouviram-se quatro pancadas e preparamos o magnésio para tirar uma foto naquele momento e sem que ninguém a tocasse a lamparina de luz vermelha colocada sobre a mesa apagou-se imediatamente o tenente Dluski Dluski tirou a fotografia e a lamparina tornou-se acender sozinha após a explosão ouviram-se rangidos e barulho de móveis sendo removidos uma pequena uma pequena mesa e uma coluna de madeira que sustentavam candelabra foram transportadas por sobre a cabeça do médio do coronel Opolo até o centro dos assistentes simultaneamente o sofá foi empurrado contra a cadeira em que o coronel estava sentado terceira parte da sessão a sessão foi retomada às quatro da madrugada desejamos fotografar novas aparições materializadas o médio propõe cantarmos para concentrar os pensamentos dos assistentes e pede que quando a materialização estiver pronta para a fotografia dê quatro pancadas cantamos a meia voz um hino da senhorita Konopinikas Konopinikas e a seguir três canções das legiões polonesas enquanto cantavam vários resplendores e pontos luminosos foram vistos às quatro e quinze minutos as quatro pancadas foram ouvidas e o tenente Dulzinski tirou uma foto instantaneamente o médio estava muito cansado e pediu para suspendermos a sessão assim fizemos sem a assinatura dos participantes a ata da sessão três a ata da sessão de setembro de 1919 presentes o médio Franek Kluski vigilantes Opolo Wixki José senhorita Zellack senhor Brony senhorita Kluska senhor Nenki e Ratold fotógrafo senhor Duzin primeira parte da sessão a sessão começa às dez e quinze minutos a agulha magnética marca um desvio de trinta e cinco a quarenta graus os médio os médio as pessoas sentadas à sua volta formam a corrente de mãos dadas pretendendo obter fotografia de materializações um minuto depois de desligar todas as luzes exceto a vermelha os participantes observam resplendores que ao se condensarem formam um rosto onde se viam dentes luminosos e fosforescentes simultaneamente o médio e as pessoas sentadas à sua volta sentem a presença da besta homem primitivo da mesma forma que nas sessões interiores essa materialização devolta ao redor do grupo de participantes lambendo suas mãos e rosto tocando-os com sua mão ou pata peluda ou roçando-os com sua cabeça e susta todos esses já foram lentes sem nenhuma brusquidão esta entidade apenas demonstrava uma certa animosidade em relação à cadelinha da senhorita Kluska Frúzia que estava no colo da senhorita Zellack a materialização puxou as orelhas e os pelos da cadelinha que começou a ficar zangada e latir por último muito assustada ela soltou do joelho da senhorita Zellack foi refugiar as com o sofá entre as pessoas que nele estavam e não se mexeu mais o médio pediu as aparições que desse quatro pancadas quando quisesse deixar-se fotografar ouviram-se sem demora o tenente ouviram-se sem demora o tenente Drusinski Drusinski tirou a foto ou com o resplendor do Magnés a lâmpada vermelha desligou-se sozinho depois do brilho tornou-se a sacendência sem que ninguém a tocasse durante o resplendor os assistentes viram por cima do médio uma forma branca uma silhueta humana mas bastante confusa como pode ser observado na lâmina figura 97 observação durante toda a sessão a cadelinha enrolada no sofá permaneceu imóvel mas toda ela tremia segunda parte da sessão recomeçou às 11h40min da noite agulha magnética oscilava a 15 desde o início houve várias aparições entre outras a do homem primitivo que ficou o tempo todo sentado no chão no tapete entre os assistentes permanecia relativamente quieto mas não permitia que projetasse sobre ele os abajures luminosos e até chegou rosnando a arrancar o abajur das mãos da senhorita Kluska breve aparição da índia Harry de repente vários objetos que estavam no sagão foram arremessados contra o sofá entre outros uma baioneta com seu cito de coro uma jarde militar e o senhor Browning 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 viu como seu chapéu era colocado nele violentamente observou-se também a mesma aparição da fotografia algo assim como a cabeça luminosa em volta em um sudário esta aparição estava a aproximadamente dois metros do médio passos e rangitos também foram ouvidos mas com o sinal para a fotografia não se deixava ouvir encerramos a sessão às 12h30 a cabelinha não assiste a sessão segue a assinatura dos participantes ato da sessão de 7 de setembro de 1919 presentes Franek Kluski médium vigilante senhorita Janko Scar Coronel Oculo senhor Krini doutor Janko Ski Jankoski e senhor Ronald Roland fotógrafo senhor Druse primeiro parte da sessão a sessão começa às 11h da noite os presentes não formam a corrente após 3 minutos de espera percebem umas luminosidades e a cadelinha da senhorita Kluski que estava nos joelhos da senhorita Janko mostra-se muito inquieta salta ao chão e refugia-se em canto saltar saltar ao chão e refugia-se em canto da sala logo em seguida o homem primitivo apareceu mas não quis se deixar fotografar simultaneamente vê-se o rosto de uma jovem muito iluminada e bem materializada às 11h20 uma ave muito grande como a águia ou a butre da sessão número 1 bem materializada e iluminada é vista acima da cabeça da senhorita Janko também se ouve rangidos e barulho de paz às 11h40 ouve-se como diferentes objetos na sala são movidos violentamente projetados no ar às 11h50 a aparição produz por tipologia muito clara e fortemente as palavras Ryuki e Sinecate e depois vemos muitas duas negativas total e a se deixar fotografar a segunda parte da sessão a sessão recomeça às 12h25 à noite atrás do médio sobre uma mesinha são colocados alguns cimbalos e a máquina de escrever e uma citar ao lado do aquecedor o senhor Roland canta em voz baixa os cimbalos acompanhando a música são ouvidas e a citar bater no chão com violência várias vezes às 12h45 ouve-se às quatro partidas senha para fotografar ocorre a explosão do magnésio a sessão é encerrada ato da sessão de 14 de setembro de 1919 presente o senhor Franek Kluski médio vigilante senhorita Zellack senhores Brownie Kaminski Rembski doutor Sokolonski senhorizito Remkerberg fotógrafo coronel Opolon a sessão começa às 10h30 da noite os espectadores agrupam-se em torno de uma mesa e formam a corrente as mãos do médio são seguradas pela senhorita Zellack à esquerda o senhor Brownie à direita existe o propósito de obter um modo de parafina que está em um recipiente de metal no centro da mesa depois de desligar a luz os presentes veem muitas luzes e nebulosas fosforescentes ao redor do médio ouve-se ruídos e várias pessoas são tocadas por mãos bem formadas o doutor Sokol pede que sejam moldados em parafina especifica mais moldes de mãos com dedos cruzados e moldes de um pé logo houve-se ruídos na vaselina da parafina e logo depois às 11h a sessão é encerrada três moldes foram obtidos duas mãos bastante grandes uma delas com os dedos dobrados e um molde de um pé de criança segunda parte da sessão a sessão começa às 11h30 da noite o coronel Pócol é o responsável pela fotografia seguram as mãos do médio e os experimentadores que estão a cada lado dele existe o propósito de fotografar as aparições materializadas quando ficamos na escuridão luzes e formas luminosas são vistas ao redor do médio ouve-se um rosnato característico e um arranjeiro de dentes que denuncia o aparecimento do homem primitivo este se caminha entre os circunstantes esfrega-se com eles lambe as mãos do Sr. Brown um abajur luminoso que a Srta. Zella que tinha nos joelhos é brutamente arrancado lançado ao ar e flutua perto do teto por dois minutos com a superfície luminosa voltada para baixo de modo que o fenômeno era bem visível e fácil de observar para qualquer pessoa aí esse mesmo abajur cai sobre o joelho da Srta. Zella uma outra fotografia sendo a resposta negativa e a sessão foi encerrada às 12h30 e a fotografia foi imediatamente revelada a ata da sessão de 23 de novembro de 1919 pretendemos obter moldes de parafino e fotografar as aparições a sessão começa às 11h da noite todos os presentes estão agrupados em volta de uma mesa em um canto o recipiente de parafino está no meio da sala os assistentes formam correntes formam a corrente primeira parte da sessão presentes Sr. Franeck, Kluski, Médio Vigilantes Srta. Zella Príncipe Lubo Minsky Sr. Brown Coronel Oclo e a Srta. Kluska quando ficamos no escuro a lâmpada vermelha ficou acesa como de costume sobre a mesa luzes foram vistas e foram ouvidas em movimento na parafina o Sr. Brown e o Príncipe Lubo que estavam sentados em frente a lâmpada vermelha viram muito bem a silhueta das mãos formadas por cima do recipiente as luminosidades concentradas em torno médio 1,80m acima dele a seguir tomaram um triângulo luminoso cujos lados eram formados por entrelinhas luminosas estrelinhas luminosas o fundo do triângulo estava cheio de pontos luminosos de várias magnitudes o fenômeno durou alguns segundos ouviram-se resping na parafina e o barulho dos moldes quando caíram na mesa no mesmo instante a máquina descrever que estava em cima da mesa a plena luz na lâmpada vermelha começou a escrever sozinha e os presentes notaram que ela estava descrevendo muito depressa as teclas na máquina moviam-se muito rápidas como se fosse movido por um datilógrafo habilidoso no entanto não havia ninguém ao lado da máquina descrever as pessoas que seguravam as mãos do médico notaram que elas se crisparam enquanto a escrita acontecia a reunião foi encerrada às onze e meia da noite a luz branca foi acesa e três moldes de mãos foram encontrados a máquina havia escrito durante o referido momento da sessão as seguintes palavras eu sou o sorriso do equilíbrio meu poema de amor e vida preenche os séculos segunda parte da sessão a sessão recomeçou às doze fazemos a corrente trata-se de obter o foco das aparições quando ficamos na escuridão vemos poderosos efeitos luminosos nebulosas fosforescentes luminosidades intensas bem como uma grande bola luminosa flutuando no ar não muito longe do médio ouve-se passe rumo de um tecido que arrasta pelo chão sussurros e vozes bem fracas que partem de todos os cantos da sala mas as palavras permanecem inteligíveis também o homem primitivo fez sua aparição esfregando-se com os assistentes da sessão depois de quatro pancadas habituais a fotografia foi tirada e a sessão ficou encerrada a uma da manhã a placa foi imediatamente revelada terceira parte da sessão a sessão recomeça outra vez às duas da manhã mas como o médio estava muito cansado as manifestações eram cada vez mais e mais fracas a sessão foi interrompida após meia hora ato da sessão de 25 de dezembro de 1919 presente o senhor Franek Plus que médio vigilantes a senhorita Sokolawa senhor Sokol senhor crime fotógrafo coronel óculo tratamos de fotografar as aparições materializadas simultaneamente com dois aparelhos fotográficos a sessão começa às 11h30 da noite o médio muito bem disposto está acordado e fala com os circunstantes quando ficamos no escuro exceto pela luta vermelha sobra a escravaninha grandes e pequenas luminosidades são observadas e vinte minutos depois soam as quatro pancadas combinadas e ocorre a explosão de magnésio a sessão foi definitivamente encerrada e fomos revelar os clichês a ata da sessão de 15 de junho de 1920 presente o senhor Franek Plus que médio vigilantes do médio o senhor Isol Isol Whiskin senhor Niemann senhorita Isol Isco Whiska senhor senhora Wanda Kluska fotógrafo coronel Ocola Wiki o médio está bem disposto fala com os presentes e pede que a entidade materializada se deixe fotografar com o rosto descoberto e não velado como nas vezes anteriores após o sinal das quatro pancadas a fotografia é tirada com um aparelho 9x12 após a revelação do que o Chile foi depositado em um recipiente cheio de água e guardado em um dos armários da sala no dia seguinte o clichê foi encontrado misteriosamente cruzado por listras perpendiculares algumas outras fotografias foram obtidas nas sessões ulteriores elas são objeto de uma publicação especial a sociedade polonês de estudos de ciclos o que o Chile de ciclos de ciclos Espíritos materializados, nas sessões do Medikuski. Experiências com Jean Guziki. Manifesto dos 34. Considere-me no dever de publicar antes de minhas experiências com Jean Guziki. O ditame assinado por 34 notabilidades francesas e estrangeiras. Esse ditame é a conclusão de uma série de experiências de demonstrações feitas em 1922 e 1923, gestionadas por mim no Instituto Metopsique Internacional. Mais de 80 personalidades da elite parisiente assistiram a essas sessões de demonstrações. E com exceção de três ou quatro que tiveram o azar de comparecer às sessões negativas, que foram muito poucas os outros declarados e convencidos. Eis aqui o ditame sintético, extremamente prudente, moderado, mas muito afirmativo assinado pelos nossos principais colaboradores. Esse relatório não menciona mais do que os fatos observados com plena certeza por todos os experimentadores. Outros fenômenos muito mais complexos foram observados com frequência. Isso era um motivo de publicações ulteriores. Agradecendo calorosamente a Jean Gusecki pela sua abnegação e pela complacência com que se submeteu a todos os métodos de inspeção e verificação solicitados. Depois de ter participado de uma série de experiências metopsíquicas realizadas com o médium Jean Gusecki, fora do Instituto Metopsique Internacional, fora em casa de algum de nós, acreditamos estar no dever de reassumir nossa impressão. Primeiro vigilante do médium. O médium despisa na presença de pelo menos dois de nós, antes de entrar na sala de sessões e vestia um pijama sem bolso. Durante as sessões ele ficava agarrado pelas duas mãos com o dedo midinho de cada um, de cada mão, segurando pelo dedo mínimo da mão correspondente de cada um dos encarregados da vigilância. Além disso, uma fita muito curta do comprimento estritamente certo, duplamente selada, com uma bala de chuva esmagada por uma pinça com as iniciais IMI, Instituto Metopsique Internacional, ligava os punhos direitos e esquerdo do médium. Aos punhos esquerdo e direitos dos vigilantes. Essa ligadura era inviolável, era necessário por força cortar a fita para liberar as mãos do médium. Impossibilitava o uso das mãos, mesmo no caso de que não estivessem amarrados. Os vigilantes garantiam o contato próximo e permanente do seu corpo, especialmente pé e perna, com o corpo, pernas e pés do médium. Todos nós verificávamos que durante as sessões o médium permanecia um estado absolutamente pacífico, quando um grupo, um grande fenômeno acontecia. Seus pés e mãos tremiam, mas nunca iniciavam nenhum movimento, nem mesmo pequeno. Especialmente, acontecia de vez em quando retirar para trás, o mais afastado possível dele, a mão de um ou de outro dos guardas, para que pudesse verificar determinados fenômenos descritos mais adiante. dos vigilantes e dos experimentadores. Todos os experimentadores ficaram de mãos dadas e estavam unidos, punho com punho, por meio de correntinhas, presas com cadeados, tão curtas quanto possível. Três vigilantes da sala. As portas da sala, onde decorriam as sessões, eram fechadas por dentro e seladas com fitos adesivos e assinadas por um de nós. A grade de contenção da chaminé também foi fixada ao chão e lacrada. Alguns experimentadores até selavam as janelas. Não havia mobilidade, não havia mobílio armado nesses quadros, suscetível de ocultar algum parceiro. A hipótese de armadilha, guarda-roupas ocultas na parede, parcelas de parede giratórias, etc. Não pode ser aduzido pelo seguinte motivo. Um ditame muito complexo do Sr. Legros, arquiteto credenciado, domiciliado na Avenida Dalmenesnil, número 26, duplicado, que visitou detaladamente as instalações do IMI, declara formalmente que as paredes e o piso e o teto são inteiramente normais. B. Várias vezes antes da sessão, o chão foi coberto com serragem, de modo que a armação de uma fraude teria inevitavelmente sido descoberta. Vale ressaltar que nessas condições, nós observamos pegadas humanas. Se algumas sessões positivas foram realizadas na casa particular de quatro de nós. O professor Richel, o professor Cunel, o doutor Bordo e o doutor... O doutor Borde e o doutor Bolo. Em tais condições, apesar da escuridão, a vigilância material era absoluta e a vigilância de Guzik, de extrema simplicidade, era inteiramente satisfatória. Quatro fenômenos. Observamos certo número de fenômenos inexplicáveis no estado atual dos nossos conhecimentos científicos. Entre esses fenômenos estão aqueles que não ocorreram em todas as sessões positivas, como impressões em argila, de modelagem e manifestações luminosas. Essas últimas foram acompanhadas por sensações de tocamento, de sons articulados, concomitantes. Com esses fatos não puderam ser observados por todos os experimentadores, vamos silenciá-los, apesar de sua importância. Iremos limitar apenas a afirmar a realidade de duas categorias de fenômenos. Primeiro, deslocamento distante, às vezes, de objetos que estivessem, sem qualquer contato com o médium, e, por outro lado, fora do seu alcance, até 1,50 metros. Para nos protegermos de toda a ilusão de observação e de todo o erro de memória, o lugar que esses objetos ocupavam foi cuidadosamente marcado. Muitas vezes eles eram colados ao chão ou à mesa, que os sustentavam com medo de papel adesivo. Segundo, contatos e toques muito frequentes e diversos, com sensações percebidas nos braços, nas costas e na cabeça dos vigilantes. Às vezes, ao final das sessões, o médium ainda em trânsito guiava a mão de um ou de outro do seu vigilante para trás e para cima e o mais longe possível dele. Nessas condições, a face do sal da mão ou do braço do vigilante notou contatos materiais por várias vezes. No momento, não podemos especificar mais. Simplesmente afirmamos nossa convicção de que os fenômenos obtidos com Jean Guseck não podem ser explicados por ilusões ou alucinações individuais ou coletivas, ou por truques de qualquer tipo. A figura 61 é um documento histórico. As assinaturas dos 34 estão faltando as assinaturas dos colaboradores que manifestaram sua adesão através de cartas. Senhores Joseph Aé Jorge, escritor baile, bacharel em ciências, chefe do Serviço de Identidade Judicial da Prefeitura de Polícia, Dr. Benjamin Borde, ex-estagiário dos hospitais de Paris, Dr. Bo, diretor da Casa de Saúde de Malmão, senhor. Doutor Bourbon, Dr. Stefan Chauvet, ex-estagiário laureado, medalha de ouro dos hospitais de Paris, Dr. Cunel, professor da Faculdade de Medicina e cirurgião dos hospitais, capitão Drespe, ex-aluno da Escola Politécnica, Camille Flamarion, fundador e primeiro presidente da Sociedade Astronômica da França, diretor do Observatório de Júbice, Dr. Fonton Nunte, ex-estagiário dos hospitais de Paris, diretor da Escola de Medicina de Madagascar, Pascal Fortuny, escritor Dr. Gustavo Guélez, ex-estagiário dos hospitais de Lyon, laureado primeiro em teste da Faculdade de Medicina, com o de Gramont, doutor em ciências, membro do Instituto da França, professor Paul Ginesi, escritor e editor do Petit Parisiense, de Ozzy Bacharel em ciências, engenheiro Jacques Ravenna, chefe do Serviço de Fotografia e Criptografia do Ministério do Interior, doutor Henri Corte, diretor de LAP, de Peixe de Toulouse, doutor Humberto, chefe de inserção da Higiene e da Liga da Sociedade da Cruz Vermelha, comandante Keller, do Estado-Maior do Marechal Fowley, doutor Leibniz, doutor Laza Blieri, chefe do Laboratório da Faculdade de Medicina, professor Leclanche, membro do Instituto da França, inspetor-geral, chefe do Serviço de Saúde do Ministério da Agricultura, senhor Oliver Ludwig, membro da Rua e Aos Sociales da Inglaterra, mestre professor e faculdade de Direito, Michel, inspetor-geral das Estradas e Pontes, ex-conselheiro de Estado, diretor das Estradas de Ferro, doutor Montier, um ex-intento, um ex-interno dos hospitais de Paris, doutor Oste, Marcel Brevoche, membro da Academia da Francesa, professor Richer, membro da Academia de Medicina e do Instituto da França, doutor Remy, escritor, doutor Jean Charles Hux, ex-estagiário dos hospitais de Paris, René Sudre, escritor, professor Santo Líquido, representante da Liga das Cruzes Vermelhas na Sociedade das Nações, professor Valet, diretor do Laboratório Nacional de Investigações, de Saúde Pública, síntese das experiências com Jean Gouzki. Antes, eu disse que as sessões realizadas no Instituto Metapsicomédias Jean Gouzki foram simplesmente sessões de demonstração. Essas sessões, em nome de 30 em 1922 e de 50 em 1923, permitiram-se convencer numerosas personalidades da elite parisense e 30 sábios ou escritores ilustres, a maioria profundamente céticos. A cifra de 30 novas convicções pode parecer modesta. Na realidade, representa um trabalho considerável. A importância de uma opinião coletiva, como a que publicamos, não se mede pelo número de signatário, mas sim pela sua qualidade e pela precisão do seu enunciado. Essa afirmação só pode ser explicada pela certeza adquirida durante as sessões. Todos os experimentadores tinham um agudo espírito crítico, mas métodos de julgamento diferentes devido à sua formação profissional e especialidade. Havia entre eles professores de medicina e direito, membros da Academia da Ciência e da Academia Francesa, médicos, escritores, engenheiros, especialistas em polícia. Eles só tinham a preocupação da verdade, nenhum interesse pessoal estava em jogo, nenhuma crença ou opinião filosófica. O grupo incluía católicos, materialistas, espíritas, idealistas e indiferentes. Poder ser e dizer que todos foram enganados? Pergunta. Basta ler o texto de Tami, a descrição das precauções tomadas contra uma fraude do médium. E mesmo quanto a uma fraude eventual de qualquer um dos colaboradores, para que não haja dúvida sobre isso. Este documento marcará, portanto, uma data capital na história da metopsícola. No entanto, fomos surpreendidos com duas objeções, que é importante discutir imediatamente. A primeira está relacionada à escuridão. O médium Guzzi, que tem, de fato, necessidade de escuridão, teria sido possível, com certeza, habituá-lo a experimentar com luz vermelha, mas teria sido necessário sacrificar a isso várias semanas, que era quase todo o tempo que tínhamos. É importante, portanto, nos entendermos acerca do valor da objeção que foi feita a sessões ao escuro. Notemos, em primeiro lugar, que a maioria dos médiums trabalha com luz. As sessões de EVAC sempre foram verificadas, não só com luz vermelha, mas com luz branca. As sessões de Eusar Paladino eram feitas com luz vermelha. As de William S. Demonstração de Dr. Nautsky também. No Instituto Metopsique, as experiências com Franck e Guzzi foram feitas com luz vermelha. Nossos contraditores, que não levaram em conta a iluminação habitual de nossas sessões metopsícola, não estão muito corretas em nos censurar pela obscuridade das sessões com Guzzi. Na verdade, a luz não deve nos dispensar da vigilância, mas meticulosa. Uma vez que os pré-digitadores operam a plena luz, ela facilita até certo ponto a vigilância, mas não a substitui. Por outro lado, a luz não é estritamente indispensável, quando a vigilância é perfeita, como foi feita em nossa última série de experiências. Em todo caso, todos os nossos colaboradores se declararam satisfeitos. Todos estão totalmente convencidos, sendo assim que nunca o repetirei demais. A maioria deles veio com um sexismo absoluto, e alguns não escondiam sua desconfiança. Essa primeira objeção leva a seguinte. Aquele de que a pré-digitação é todopoderosa, o público mesmo, as pessoas curtas, tem uma ilusão singular sobre isso. Sem dúvida, os pré-digitadores dão o aspecto de que fazem maravilhas, mas sua capacidade possui limites muito restringidos. Três condições são necessárias para uma boa pré-digitação. Primeiro, liberdade de movimento do pré-digitador. Segundo, uso do material ou dispositivo preparado com truque. Terceiro, pessoal em conduir. Pois bem, o que acontece em nossas sessões? Pergunta. O médio se despe completamente e veste uma roupa nova, nossa, previamente revisada. Durante as sessões, é segurado pelas mãos, com os punhos fixados, com a fita selada. Ao punho de cada vigilante, suas pernas e pés estão imobilizados. Não dispõe de nenhum instrumento e nenhum meio de fraude. Ele não pode preparar a sala, na qual entra apenas para fazer as sessões. Por outro lado, temos um mudado sistematicamente local, com frequência. E fenômenos muito bons têm sido obtidos nas residências particulares de quatro dos nossos colaboradores. Um poluio era inadmissível, porque as portas e janelas estavam lacradas. Poder seria supor um poluio com um ou vários dos experimentadores? Pergunta. Sem falar da questão moral, era materialmente possível, uma vez que todos os participantes estavam de mãos dadas, vigiando-se reciprocamente, e estavam unidos punho com punho, por meio de correntinhas fechadas com cadeados. Mas então, alguém diria, por que os predigitadores não são convidados? Pergunta. Na verdade, essa formalidade foi cumprida muitas vezes. Robert Rodin, rei dos predigitadores, após ter participado de várias sessões há muito tempo, saiu delas maravilhadas e certificou a autenticidade dos fenômenos. Minha arte de predigitação, disse ele, é incapaz de reproduzí-los. Dois famosos predigitadores ingleses, os senhores Jingle e Prince, compareceram às sessões de Nodzkin e declararam que o truque era inadmissível. No Instituto Metapsíquico, faltou-nos o tempo para convidar predigitadores conscienciosos e competentes. Faremos isso mais adiante, não porque o consideremos útil das nossas condições de vigilância, mas apenas para que não se diga que deixamos passar uma objeção sem refutá-la. Uma última palavra para terminar estas reflexões preliminares, a melhor prova da perfeição da vigilância realizada pelos metapsiquistas, nas presentes sessões, nos é fornecido pela extrema hesitação de seus adversários sistemáticos. Este se percebe perfeitamente, após as sessões do Instituto Geral Psicológico, as do Dr. Nodzkin e as do Instituto Metapsíquico Internacional, que nem Eusappi, nem Willy, nem Frank Kluski, nem Guski puderam trapacear. Tanto eles o entendem que desistiram de acusar os médios, mas em vez de reconhecer realmente, lealmente, seu erro, ou pelo menos confessar uma dúvida, eles se aferram desesperadamente a um supremo e infeliz recurso de acusar os próprios experimentadores de fraude. Não nos acupamos dessas acusações, mas que mortam-se pelo seu absurdo a inanidade das críticas feitas às nossas experiências. Como eu disse antes, Jean Busski concedeu 80 sessões do Instituto Metapsíquico. Anteriormente tive a oportunidade em diferentes ocasiões de estudar este médio em Varsóvia, 50 sessões. As acessões de Varsóvia foram realizadas na casa de amigos ou no local da Sociedade Polonesa de Instituto Metapsíquico. Tive vários colaboradores, membros da Sociedade Oficial e da Missão Francesa e algumas personalidades notadas. A vigilância consistia principalmente em segurar as mãos do médio e imobilizar suas pernas. Sem ser tão perfeito como no Instituto Metapsíquico, dava-nos uma real segurança. Todos os presos ficavam de mãos dadas, vigiando-se reciprocamente. Os fenômenos obtidos em Varsóvia e no Instituto Metapsíquico sempre foram especificamente os mesmos, mas às vezes apresentavam diferenças em grau e intensidade, mas não em natureza. Para demonstrar bem, contentei, ontem tarmiei em publicar literalmente as atas de uma das boas sessões de Varsóvia e de outras boas sessões do Instituto Metapsíquico. Gustavo Geller, diretor do Instituto Metapsíquico Internacional, ectoplasmic clarividência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.